E entre no nosso surf tour do Discord, ou vem x1 lixo. Coet, como é que joga essa match aqui, pessoal? Man, geralmente eu jogo mais solas, e level 3 a gente ganha, tá ligado? Se ela for te dar W, eu aperto W, é isso? É isso? Não. Não? Eu acho muito engraçado ver uns edits aleatórios no YouTube. Não. Como é? Você espera pra ir na The Care. Ah, tá. Homebu se inscreveu. Não! Caralho, velho, eu fui fazer o teste, fui fazer o teste. É muita maconha na cabeça, eu acabei de falar que eu tô no The Care dos caras se ele jampar. Não, mas eu tô um ainda, eu só fui fazer o teste, tá ligado? Caralho, teu cerebelo já tá queimado. Mano, eu achei que ela tinha sido atacada por um morador de rua. O que é isso? Cadê o Brand? Oh, o Brand entrou ali. Bugou. Remake, remake. Ele deu zonias, eu tô doido. Muito poderoso, muito mais do que eu seria e sou. Meu Deus! Eu sou do Brasil. O Dragon joga muito. Sim. Ele é o Spider-Man? Sim, ele é o seu parceiro. Mano. Ele é o seu parceiro. Ah, eu te entendo, eu te entendo. Ele é o seu avenues que você tem. Ele é o seu parceiro. Mano, nós já conhecemos. Ah, meus amigos. Ele é muito bom. Isso é bom. Ele é muito 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 bom. O bengala ali tava, sei lá, 7 barra 11. Script, certeza, esse cara. A cara vai tomar no cu, cara. Por que que eu não consigo matar ninguém, velho? Eu não tenho o que é necessário pra matar alguém de Zeraf, é isso? Eu sigo o caminho. Por favor, cara. Meu Deus, mano. Caralho. Cara, depois que bane a praga dessa, mano, vai achar ruim, mano. Casado há 11 anos. É, depois do casamento o sexo acaba? Eu faço todo dia. Agora minha esposa, eu não sei. Ah, teve eu ser revestido, viado. Morri, mano. Horrível. Chora. Acabei de ver as regras aqui. O que que a gente pode falar no chat, só pra ter certeza? Cara, é só você não cometer nenhum crime, né? Não ser racista, homofóbico. Você vê mulher na tela e não ficar falando, meu Deus, comia. Porque a gente sabe que você não comia. Vai falar tudo. Se tu não for um incel de foto de Twitter, de anime no Twitter, né? Um comportamento básico, pronto. Jefferson Santos mandou 10 reais. Vossi joga muito, mano. Eu quero skin lendária, de preferência, ultimate, tá ligado? Eu quero porra. Vamos, vamos, vamos. Eu quero porra, mano. Coma, gente. Ficou, tá ligado. Aqui, vamos, vamos. Não! Tudo bem, vamos. Vamos embora. Maravilha. E aí? Maravilha. Olha o meu fogo pegando no ar. Caralho, sujeio, moleque. Cokou, senhoras e senhores. Moleque, caralho. O que é que vai onde fica? Papo reto! E aí E aí E aí E aí E aí Ficou gigante. Nossa!! Rulado. Rulado, Faker. Meu... Rulado demais, velho. Não, não. Fora que ele fica squish, né? É, não fica mais tank. Faker? Mate tem que matar esse cara. Mata ou mata ou mata. Não, não mata. Faker pode morrer. Caio e flash. Mas ele vai morrer. Ele tem que flashar. Você tem que flashar, Faker. Flash, Faker. Gente! Morreu! Acabou! 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 Olha o Shake! Tá rindo do Faker! Mano, os Shake estão rindo do Faker, velho! Uuuuh! Nossa, jogou, hein? Matou os dois, matou os dois! Matou os dois! Ah, Zeus! Cadalha? Cara... Pegou o Winner! Que maldade! O cara tá vendendo a janta pra comprar almoço, tu roubou quatro mina e catap... Que isso? Pegou tudo, pegou tudo! Pessoal, o Rumble não faz... Pessoal, o Rumble no começo desse ganho que ele já é 17 Minions, ele continua com 17 Minions. E ainda deixou a Wave fodida! E vai ser solado! E vai ser solado! Ele vai quitar! Ele vai quitar! Ele vai quitar! Se morrer aqui, o Zeus chutou! Se morrer aqui, o Zeus chutou! Meu Deus! A Wave tá frisada! A Wave tá frisada! O mental foi pro caralho, guys! Cara, o Faker fodeu o Zeus, viado! Mano! Mano, ele regaçou o cara! Mano, você fez com macho, mano! Pegou a Kill, pegou a Wave, deixou a Wave ruim, deixou o cara pra morrer ainda! É o Gold, né? Calma! Será que eu mostro meu Karatê pra esses... Esses indivíduos? Vou mostrar meu Karatê, hein? Olha o que eu aprendi! Não! Não posso errar, hein? Vai buscar qualquer item de enfeite de Natal! Vai buscar qualquer item de enfeite de Natal! Qualquer item de enfeite de Natal! Qualquer item de Natal! Enfeite de Natal? Qualquer item de Natal! Olha, eu tô com o gogó, o gogó aqui, ó! Trouxe três coisas pra não falar que não é! Primeiro, é um gorro e é vermelho. Nunca vi o Papa Noel usando, mas é um gorro e é vermelho. Segundo, uma bolinha pra pendurar na árvore. E se reclamar que é branca, tem a vermelha. Tá igual motel, uma entrada, uma saída e uma sacanagem no meio. Ô, Lijota, manda essa mensagem de novo aí daqui uma hora, seu filha da puta. Eita no canal? Eita no canal dele, viado. Eita no canal dele, viado. Solei, da Ignite, isso, da Ignite. Tindo até hoje, quero o watch dele. Não quero, pai. Tô de boa. Mano, olha isso, eu tenho quatro pods e a vida dele tá na bosta. Esse cara tá no meu rosto. Ó, não tinha por que dar esse pulinho, velho. Tá ligado? Pra quê, mano? Pra que que eu tô fazendo isso, guys? Por quê, mano? Tem um monte de passagens, gente. Glória ao... Que açúcar e sal, maquia mata menos do que açúcar e sal. O decesso de sal te faz mal, o decesso de açúcar faz mal. Mas se fumar maquia, aí entra o garamal. O decesso não decida faz mal. Assim, eu vou tentar estunar ele aqui do jeitinho que der, mano. Cara, eu ouvi até o som do Tuque no meu cérebro, nem sei se realmente sabe esse som, velho. Cuidado com ele dele. Ele tá AP? Não. Não, mas acho que mais ritmo, né? Deixa eu ir em torno seco. Caralho! Joguei muito! Clip aí! Ih, Al, tá dando correntada? Como é que eu errei aquilo, cara? Você me reviveu, eu tenho ult. Duas ult. Fiz o meu, casca de bala! Fiz o meu, casca de bala! Porra, moleque! Vambora, caralho! Vambora, porra! Caralho! Então, tão sujo como esse, rapaz! Caralho, moleque. Jogaram muito, tá... Nossa, que frame. Ai, meu Deus! Nossa, filho da puta! Ele achando que tava jogando... Ele tava achando que tava jogando contra um cara muito bom ali, só que infelizmente, né? Como é que eu edito? Editar. Encerrar. Transmissão. Encerrar. Transmissão. Encerrar. Transmissão. Encerrar. Transmissão. Primeira mãe do chat. Não é possível. Não é possível. Isso aqui não existe, cara. Que porra é essa? Caralho! Nem fudendo, mano. Ficaram fudidos. Se inscreva no canal Renecrodilo. E entre em nosso Discord. Cadê? Calma aí. Tô entendendo o que você é deitar. Deitar? Manu! Manu! Alguém clipe isso aqui! Cadê a estreia? Sério? Ah, que isso? Não, 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 não. Não fez isso, né? Não vou chegar a tempo. Olha. Vai chegar a tempo, não sei. Mas eu fiz uma parada aqui. É, o cara brincou agora, tá? Alguma coisa aqui foi feita, né? Cara... Ai, esse foi mentiroso, tá? Caralho, esse foi mentiroso? Eu tô acertando os queijos em mentirosos, cara, velho. É isso, é verdade. Mas eu concordo. Acho que tem quatro ali. Quatro que são fixos, que tem que estar sempre ali. E o 369 é um pouco mais de vez em quando, né? E aquela foto? O Yotan tem uma palavrinha pra vocês. Ah, bom dia, meus amigos. Fondo... XQDL. Gênio, 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 gênio. Fondo XQDL. Gênio, gênio, gênio. Gênio, gênio. Minha box, fodeu aí, fita, caramba, né? esse cara aqui é fácil eu acho é o mesmo bicho tá ligado cara o renecton devia tá como e não é smurf mas reporta ele tira o dedo do cu moleque mano quantos você tem cara não tem tanto impacto assim e vamos ver porque eu tenho que bater cara a de carry para mim a de carry tem que ser aqueles cara mano egoísta mano a de carry egoísta mecânico zudo mecânico zudo e é uso e tem que ser aquele cara que reclama mano que sabe o que tá perdendo a de carry para mim tem que ser assim mano tem que ser mano eu não gosto cara eu não gosto velho já de carry tipo assim o jungle veio pegou aqui ele fala tá bom esse esse champion forte também é bom para o jogo cara você é um merda culpa eu tenho que falar cara desculpa mano a de carry tem que ser aquele cara chato mesmo que reclama mano que pinga que enche o saco tem que ser mano tem que ser cara tem que ser você fica louco mano nesse jogo vai tem que falar vai tomar no eu não vou ser ruim talvez suporte nem tá errado mas vai tomar no cu Será que o Lorde Semi fez um post no Twitter dessa play? Ou não? Ou ele não imaginou que se ele tivesse flechado ali pro outro lado da torre irritado o cara teria pego o hit? Não postou né? Essa não tem análise. Essa ele não pede demissão de ninguém né cara? Foda. Gente. Isso aqui não piora o cenário em nada. Que isso? Cara que porra é essa? Cara, cara. Que ruim. Que ruim. Olha, mestre não muda muita coisa não. Mano, isso aqui parece uns bot com nome pô. No mestre tem uns cara ruim, mas isso aqui parece uns bot com nome. Com todo respeito né, vocês aí que são esmeraldas, mas... Mano, os cara parecem... Se isso é o esmeralda, eu não quero nem imaginar o que é um cara prata hoje em dia. Opa. Será que tem camisinha mini pai? Tamanho mini? Camisinha tamanho mini? Não tem não? Eles ficam da ovelha na rodoviagem. Mano, pior que agora que a gente fez as pazes... Ele vai passar mais uma temporada aqui. Vai pro lado. A gente vai fazer essa surpresa pra que quira. Não vai. Não vai nem fudendo. Não vai. Quem é a ovelha? É amigo dele? Quem é ovelha? Naco. Naco estão comendo minha mulher Naco. Pô, é da hora. Caralho, ele matou esse cara aí. Colovão bengala tá dentro da mente desses caras aí, viu? O duelista vai andar reto, tomar um R e morrer? Não, né? Só uma coisa. Agora que mundialmente a AD Carry está sendo meta em praticamente as três lanes, ainda existe a AD Carry chorão dizendo que a lane é fraca e que a AD é fraca ou não, né? Existe, existe. É o que mais tem, é o que mais tem. O que mais tem é AD Carry chorão falando que a lane é ruim e não dá pra ganhar de AD Carry, sendo que é a mais roubada de todas. Já tem uns cinco anos. Ah, tá. Golch, só um off-topic aqui, na verdade, viu? Um Natico da comunidade da ilha, ele postou um clipezinho que é possível sim você dar R flash de Tristana ensecando, sabia? Sim, mudou, mudou. Mudou. Eu fui pra salvar também. Tá de parabéns aí, mano. Olha, a foto do Tito é tão feia que nem carrega. Eu clico, ela não carrega, os caras não aceitam. Ó. Cadê? O vídeo. Eu clico. Eu clico.